Olha isso rapaziada, caralho, finalmente lançou galera, o servidor em inglês, servidor NA, pra fazer o download do jogo, você vai ter que baixar um outro, um outro servidor, um novo servidor, você vai ter que fazer um novo download galera, olha isso, tudo em inglês rapaziada, tudo em inglês, é uma versão anterior, olha isso cara, olha isso que bizarro, é uma versão anterior, a versão atual agora 0.4, aqui é a versão 3.2, sei lá, um negócio assim, a versão anterior antes da atualização, não tem ainda o modo solo, não tá habilitado, e nem o modo dual, só tem o modo squad, e esse aqui é o modo rum, ah não sei velho, depois eu vejo isso aqui, mano galera, galera, emocionante rapaziada, você vai logar pelo seu, caraca é evento, tem nada aqui ainda, Não, não tem nada ativo cara, lançou assim do nada, pegando todo mundo desprevenido, mano, que bagulho louco rapaziada, servidor NA, vamos entrar numa partida aqui, vamos ver se eu jogo sem editar mesmo, vamos dar uma olhada rapidamente galera, vamos entrar numa partida random aqui, vamos ver com quem a gente vai cair? Olha isso rapaziada, tamo no avião, players a bordo, porra cara, tudo lindo, tudo lindo cara, tá tudo perfeito velho, tá tudo perfeito, vamos galpão, vamos ver se eles vão peidar, se os gringos vão peidar ou vão vir comigo, Eu sei, eu tô sentindo o cheiro que eu pulei errado, óbvio, 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 falta de, é, afobei, afobei demais, vão pular comigo? Vão nada, vão nada, normal velho, não preciso de ninguém não, jogo solo, tem problema não, Eu vim aqui, eu já ia jogar solo né, mas como não deixaram eu jogar solo, a gente joga solo aqui contra a squad, se pá eu encontro com eles lá depois, quando eu sair full loot daqui da, isso eu não morrer né, lógico, mas o objetivo do jogo não é ficar jogando muito tempo galera, porque eu nem dormi ainda viu, a hora que vocês estão vendo desse vídeo, ih, caíram aqui comigo? Eu nem dormi ainda rapaziada, papo reto, nem dormi mano, tô quebradaço, tô cheio de sono mano, pra poder gravar isso aqui e postar pra vocês mano, velho, mentira que eu vou cair sem pegar nada, ah mano, tá de brincadeira velho, galera, olha só como vocês podem ver a tradução, a tradução das paradas tá perfeito rapaziada, tá tudo perfeito, Mano, que que eu vou fazer com uma cara aqui Ju? Ah, o bug do galpão rapaziada, porque essa versão aqui é a versão antiga, poxa mano, eu já tava, eu já tava acostumado com a, ih, eles caíram comigo mano, só um que foi lá pra baixo, que maneiro velho, esse gracal, vamos ver rapaziada, até onde a gente chega, eu só preciso de uma arma, pelo amor de deus senhor, outra car mano, o que que eu, o que que eu, ai foi mal, foi mal galera, sem querer, sem querer, sem querer, mano, meu deus do céu, o que que eu vou fazer sem, responde pra mim rapaziada, olha que legal galera, serve do NA mano, serve do NA, eu tô muito emocionado cara, pingzinho baixo, não tem arma no jogo, esse jogo tá bugado velho, não é possível, 8x, nossa, escarele dos deuses, nossa, escarele dos deuses, escarele dos deuses, casinha 8x, meu deus do céu mano, melhor loot ever, já começamos bem galera, primeira play aqui no, no serve gringolês, vamos ver o que que a gente arruma rapaziada, meu deus do céu mano, tô muito emocionado jogando isso aqui cara, parece que eu tô jogando um novo jogo, sacou, não sei se vocês entendem velho, parece um outro jogo, sei lá cara, é só besteira da minha cabeça obviamente, o outro tá mais otimizado que esse né, porque esse aqui é uma versão, aí só dá pra, aqui galera, correndo aqui no aberto, toma na caixa, sangue vermelho rapaziada, sangue vermelho, sangue vermelho, olha aí galera, batei um, aí é bot né, olha que maneiro galera, olha que maneiro, olha o sangue, olha o sangue vermelho, chega de sangue verde rapaziada, chega de sangue verde porra, aí eu dei valor mano mano, aí eu dei valor, bora continuar, opa outra 4x, aliás uma 4x né, epa, tira aqui, tira aqui, tira aqui, não 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 Vou lá no 2, rapaziada. É um K3 aqui? Não. Para de me enganar. Eu sempre confundo. Não, não, não! Meu time foi nocauteado. Ah, ele matou alguém aqui. Morre não, galera. Morre não. Vocês vieram na caos comigo aqui. Vamos até o final. Tiro. Vamos até o final, rapaziada. Essa aqui é nossa. Essa partida aqui é nossa e ninguém tira. Galera, hoje eu não vou nem dormir, rapaziada. Eu não vou nem dormir, papo reto. E olha que eu preciso dormir porque o meu treino de perna, mano, foi pesadaço. Eu estou moído, irmão. Até agora, tá ligado? Outra car, não. Estou sentindo falta de um... De um colete, não sei vocês. De um colete, não. De um capacete. Não sei o que vocês estão... Pô, eu podia pegar a granada sozinha, né? Ai! 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 Está de brincadeira com a minha cara. Está de brincadeira com a minha face. Está de brincadeira com a minha face, bro. Olha isso, rapaziada. Que maneiro, mano. Que maneiro. Que maneiro jogar esse game em inglês. Mais uma vez, a... 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 Lide Speed saindo na frente, hein, mano. Impressionante, mano. Impressionante. Parece que eu estou jogando um novo jogo, tá ligado? Eu sei que é besteira da minha cabeça. É só um fator psicológico. Mas... Pô, mano. É legal demais, tá ligado? Quem está andando aqui? Ah! É o coisa. É legal demais. Papo reto mesmo. Caraca, lá. Automático. Aí eu mudo. Single. Pô, muito maneiro. Não tem como, cara. Não tem como explicar. Eu acho que eu vou ficar jogando mais ele agora, velho. Eu espero liberar os novos modos. Pô, velho. Ping muito mais baixo. Se bem que a outra versão está melhor, né? Vamos ser sinceros. A outra versão está melhor. É o rei do parkour. Não tem jeito, rapaziada. É rei do parkour no chinês ou no inglês? Não faz diferença. DPzinha. Ai. Olha o leg me atrapalhando. Me atrapalhando o meu parkour. Pô, eu queria sair correndo aí por aí, mano. Matar os outros, mas os gringos... Estão aí de bobeira. Vou vencer essa partida aqui com eles. Vamos procurar aqui, ver se tem mais algo de diferente, velho, nessa versão. Eu acredito que não. Galera, do nada, rapaziada. Começaram a flodar essa parada aqui. Eu vou tentar trazer vocês aí em primeira... Aqui. Capa. Mano, essa arma está muito perfada, velho. Vou outro aqui. Eita. Essa porra é tudo bot, velho. Ô, louco. Ah, é bot. Sanguezão vermelho, mano. Outro ali. Ah, não, né, não. Preciso de munição 556. O bot não trouxe nada pra mim. Vou parar de ficar dando tiro sem avulso. Deixa eu ver o loot desse cara aqui. Pô, pior que a gente caiu em jogo a pool, né, cara? Era pra ter gente aqui ao redor de nós. Parece até que eu tô jogando da time. Pô, eu espero que lote logo o jogo, mano. Porque eu não tô afim de ficar jogando contra bot, não. Eu sei que tem muita gente jogando já. Porque o jogo já teve download pra cacete. Muito legal, galera. Muito legal. Muito legal. Ele matou alguém lá, ó. Gente, o que foi aquilo aí? Opa. Eu nem vou, eu nem vou atirar, velho. Tomou headshot. 556 é minha? Não tem nada. Preciso de bala 556, rapaziada. 556. Aqui tem spawn de carro. Será que lá na frente tem? Eu acho que eu vou voltar pra pegar aquele carro lá atrás, ó. Mano, tá muito longe, velho. Aqui tem spawn de carro, não é possível. Estou atirando em quem, brother. Estou atirando em quem? Cadê, galera? Spawn de carro aqui pra gente. Não tem carro aqui. Acho que eu vou voltar lá pra pegar, que eu não tô afim de... Vai fechar lá. Ah, não. Só pra garantir mesmo. Segura aí que eu já volto, rapaziada. Pode seguir o caminho de vocês aí? Eu acho que eu vi um carro por aqui. Onde é que ele tava? Pô, louco, rapaziada. Não tem spawn de carro, não. Velho, aqui ao redor tem um monte de spawn de carro. Ah, e tem uma que tá muito longe. Ah, vou embora. Ah, não. Ah, e tem uma que tá muito longe. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto